Música Fala galera do Nós Nerds, estamos aqui hoje na BGS 2019 Pra falar um pouco aqui no stand da Warp Zone Pra conversar um pouquinho sobre o livro definitivo sobre Resident Evil Kleber, estamos aqui com o Kleber Marx Kleber, o que você pode me dizer mais sobre esse livro? Como que nasceu a inspiração? Eu sei que é uma série que já teve dois livros Dois? Dois Tiveram dois livros e agora tem o Resident Evil Qual foi a inspiração pra fazer esses livros? Cara, as séries de luxo da Warp Zone surgiu Porque não tinha nada no mercado sendo feito nessa linha Então a Warp Zone que já tinha lançado mais de 30 livros A gente lançou o livro de luxo do Mega Drive Foi o primeiro em 2017 Na sequência a gente veio com um livro sobre The King of Fighters Depois um livro sobre Street Fighter E estamos lançando na BGS 2019 agora Um livro sobre Resident Evil Que é esse que você tá falando A inspiração veio de um mercado não era coberto por ninguém A Warp Zone tinha esse conhecimento E você bem sabe, você do nosso nerd sabe A comunidade abraça os projetos da Warp Zone Tanto que é um dos nossos banners ali em cima A comunidade faz a Warp Zone E como que funciona? A gente cria financiamento coletivo O pessoal vai lá, apoia Nenhum projeto nosso ficou abaixo de 200% até hoje E tá saindo aí O livro de Resident Evil aqui na BGS 2019 E quais foram os maiores desafios na hora de produzir esse livro? Cara, o maior desafio hoje é financiar Por quê? É difícil criar o conteúdo? É É difícil corrigir, revisar, diagramar? Sim Mas o dinheiro do financiamento é o que torna o projeto possível Sem ele, cara, não daria pra lançar um livro com essa magnitude Não a Warp Zone, né? Então pra gente ainda a maior dificuldade é financiar o livro É, graças à comunidade a gente consegue lançar, tá? No quinto livro, quinta publicação, né? Mas aí a gente tem tirado de letra, tá? Porque o pessoal acredita no nosso trabalho A gente vai lá, monta uma equipe Da qual você fez parte de um dos livros já A gente monta uma equipe e o pessoal trabalha e trabalha muito bem E como foi o contato da Warp Zone com a Capcom? Diretamente na hora de produzir o livro? O livro do Resident Evil aconteceu como um segundo projeto com a Capcom O primeiro foi do Street Fighter O livro do Street Fighter, ele nasceu na BGS de 2017 Quando a Capcom visitando o stand da Warp Zone Viu o livro que a gente tinha acabado de lançar sobre o Mega Drive Olhou, curtiu o material, o resultado e falou Olha, a gente quer um livro assim sobre Street Fighter E aí a gente começou a negociar com eles Saiu o livro que vocês já conhecem A gente já lançou no ano passado Tá disponível aqui na BGS também E aí o segundo trabalho que é o Resident Evil Já foi um trabalho de continuidade E tem mais alguns projetos futuros com a Capcom? Pra ser feito? Tipo o Mega Man ou outros? Não posso falar A gente não pode falar de projetos futuros com essas empresas ainda Mas a gente tá trabalhando no livro do Master System É o quinto livro de luxo da Warp Zone Foi financiado também pelo Catarse E previsão de lançamento pra fevereiro de 2020 E como que é trabalhar hoje com a necessidade de ter que usar uma plataforma como o Catarse? Olha, a gente tem a necessidade porque o mercado a gente tá trabalhando com algo de nicho Como se você estivesse falando de uma pequena gravadora que faz lançamento em fita cassete ou em vinil A Warp Zone tá lançando material impresso Você acaba tendo ali um mercado de nicho Não é fácil Não tem um mercado tão grande que a gente conseguiria sustentar um lançamento com recurso próprio Então a gente apresenta pra comunidade um projeto A galera abraça Já a quinta vez abraça o nosso projeto E a gente consegue lançar E dentre todos os projetos financeiros até hoje pelo Catarse Na Warp Zone Qual foi o mais bem recebido até hoje? Não só a questão de financiamento Mas a questão do público olhar o livro e falar assim Nossa, esse livro foi realmente muito bom Olha, a gente teve algo parecido em todos os livros Em todos, né? Mas o livro do The King of Fighters Eu senti, pessoalmente falando, eu senti que teve uma comoção maior Mexeu mais com o fã Porque The King of Fighters no arcade no Brasil nos anos 90 Foi algo inigualável, cara E aí o pessoal recebeu de uma forma Eu posso dizer um pouco mais entusiasmada O Street Fighter foi um sucesso Mega Drive foi um sucesso Resident Evil tá sendo um sucesso Mas The King of Fighters deu pra sentir que a galera O fã é mais apaixonado Certo E eu sei também que a Warp Zone Ela começou a produzir agora uma série de guias Você pode falar um pouquinho Qual foi a experiência de produzir o primeiro guia? Que foi do Blazing Chrome, no caso? É, Blazing Chrome Um jogo fantástico da JoyMesher Jogo nacional independente E a gente tá lançando esse guia Como o primeiro material nesse formato Inspirado totalmente nos guias Que a gente tinha das revistas dos anos 90 Que nem aqueles detonados da Super Game Power, por exemplo E da Gamers Book também, né? Da Gamers Book também A gente faz assim É mais um misto entre guia e manual Tem lista de itens, personagens, história Um passo a passo com as fases, né? E alguns segredos A gente tá colocando Principalmente a gente vai focar nesse mercado de jogos independentes Porque a gente quer dar a possibilidade pro colecionador Ter algum material físico de jogos que hoje estão saindo apenas no formato digital E tem alguma previsão de algum próximo guia? De alguma coisa que você possa revelar agora pra gente Que está sendo produzido no momento? Esse eu posso Por ser mercado independente é mais fácil, né? Depois que a gente lançou o guia do Blazing Chrome A JoyMesher adorou E já pediu pra gente Falou, ó Vamos fazer guia do Odalus Do Oniken E do novo jogo deles Que é o Moon Rider, né? E tem outra empresa O pessoal do Zueirama Quando viu o guia do Blazing Chrome Falou, olha, a gente quer também Então tem Desenvolvedoras independentes Contatando a Warp Zone Pra criar esses guias Muito bacana Qual a sua expectativa então pro futuro Desse mercado editorial brasileiro Que por conta dessa presença dos fãs Está em franco crescimento? Cara, a minha expectativa é a seguinte A gente manter o trabalho que a gente tem hoje Estabilizado Porque os fãs vão continuar apoiando os nossos projetos Porque é a galera que compraria, por exemplo O lançamento de um novo álbum de uma banda Em disco de vinil Então você tem aquele mercado que é fiel a você Os nossos leitores, eles são fiéis Eles compram tudo que a gente lança E a gente tem essa galera apoiando todo o novo projeto Maluco que sai da nossa cabeça E você não pode realmente revelar nadinha do próximo guia Que está sendo produzido depois do Master System? Só uma pistazinha assim? Uma pista vai ser um livro de luxo Ah, porra, isso é sacanagem Mas Kleber, muito obrigado pelo papo Então é isso E valeu